Vou apenas ler aqui o versículo Lembrai-vos da Mulher de Ló Lembrai-vos da Mulher de Ló Está lá em Lucas no capítulo 17, algumas orientações do Senhor Jesus sobre a vinda do Filho do Homem Lucas 17, do 24 ao 35, eu não vou ler todo para a gente ganhar tempo Mas aqui Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem Ele diz que será como um relâmpago de um momento para o outro Naquele dia quem estiver na parte alta da sua casa não vai dar tempo de descer para apanhar os seus bens Vai ser tudo muito rápido, quem estiver numa cama com outro, um vai ficar, o outro vai subir Então aqui Jesus está dando algumas instruções sobre a sua vinda A igreja precisa estar bem atenta que a qualquer momento o nosso Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja Se você se esqueceu disso, eu estou aqui nessa manhã de terça-feira lembrando a você Que Jesus pode voltar agora E eu nem queria terminar esse programa Eu queria que Jesus voltasse antes disso Mas aí o dia e a hora, quem sabe, é Ele Nós como igreja não podemos negligenciar essa verdade A qualquer momento Jesus volta Jesus vem buscar a gente A gente vai subir junto e se vê lá no céu Amém E aqui Jesus falando sobre isso Ele fala Lembrai-vos da mulher de Ló Quem é a mulher de Ló? Hoje eu quero falar sobre a família de Ló Para que dentro dessa palavra a gente possa estar tirando lições para dentro da nossa casa Você cuida da sua família? Você quer sua família caminhando para o céu? Você quer seus filhos sendo bênçãos dentro da sua casa? Deixa eu lembrar você que você tem uma grande responsabilidade nessa condução Eu vejo aqui Caminhando na história de Ló Um homem que tomou uma decisão Que decisão foi essa, Clarissa? Ele decidiu ir para Sodoma com a sua família Que cidade é essa, Clarissa? Sodoma? O que é que tinha lá em Sodoma? Tinha tudo que não prestava E Ló disse, eu vou para lá Por quê? Porque lá Lá é bonito, Clarissa Lá tem pastos verdes Lá é um local bem regado Lá é um local maravilhoso Então veja Ló começou só olhando para o lado material Ô Ló E teus filhos, Ló? Tua esposa, Ló? Vai ser contaminada por essas porcarias lá de Sodoma Ah, não tem problema Lá é um lugar tão bom de se viver Prosperidade financeira Eu vou para lá mesmo Ok A Bíblia diz que levantou Ló os seus olhos E viu toda a campina do Jordão Que era bem regada Ele disse, eu vou para lá Ló foi viver com suas esposas Com as suas filhas Numa cidade grande Numa cidade bonita Numa cidade atrativa Porém cheia de homens maus Cheia de homens pecadores Não é diferente dos dias de hoje Degradação moral Impiedade Pecados sexuais Derramamento de sangue inocente É tudo que a gente está vendo Nos dias atuais Ló não se importou com isso Ele Olhou apenas Para o âmbito material E eu já quero despertar você nessa manhã Amado, amada do Senhor Jesus Com o que você está mais preocupado? Eu faço essa pergunta Você está preocupado com os estudos do seu filho? Você está preocupado com A sua vida financeira? Você está preocupado com a porta de emprego melhor? Você está preocupado com a aquisição de um novo carro? Por que você está preocupado? Eu não estou dizendo que é errado você se preocupar com essas coisas Não, se preocupe Se esforce para isso Lute Mas o que está em primeiro lugar na tua vida? Essa é a minha pergunta Eu aprendo primeiramente aqui com a história de Ló A gente vem desde ontem Meditando nessa palavra Não leve para Sodoma a sua família Eu vejo aqui que eu preciso ter a minha família protegida Protegida Se hoje Sodoma é este mundo A minha casa precisa ser um lugar de paz A minha casa precisa ser blindada de interferências externas Os meus filhos precisam ser bem educados no caminho do Senhor É fácil, Clarissa Sua família é perfeita Você está aí pregando Você deve mandar muito bem Não Quando eu prego, amada Eu estou pregando para mim também Eu sempre faço questão de dizer isso Porque uma vez uma pessoa me disse isso E eu fiquei Claro que não Claro que não Se eu estou pregando aqui É porque essa palavra Primeiro Ela mexeu comigo E eu trouxe aqui para vocês Nessa manhã A nossa família tem sido bombardeada Dia após dia As nossas crianças Meu Deus do céu As nossas crianças estão recebendo lixo moral Continuamente Nas redes sociais No YouTube Você não tem noção Você não tem noção Pai Você não tem noção Mãe De tudo que seu filho está absorvendo Você nem imagina Mas o seu filho já deve ter visto pornografia nas redes sociais Tão pequenininho Seu filho sabe de coisa que você nem sabe Mas a gente sempre olha para o nosso filho achando que são inocentes Mas deixa lá um celular na mão dele Dentro de um quarto trancado E ele está lá absorvendo todo tipo de lixo De tudo que não presta E a gente negligenciando isso A gente não busca sabedoria em Deus para tomar atitudes Para interferir com decisões Enérgicas Decisões eficientes Deixa eu te perguntar uma coisa Quando foi a última vez que você se reuniu com a sua família Para falar sobre Jesus Nem que seja no quarto um pouquinho Eu não estou falando de botar cadeira Botar microfone na sala E fazer culto doméstico só não Eu estou falando de você estar com a sua família Pai Acorda homem Acorda Você que é crente Acorda Você que não faz isso Começa a fazer Diz minha filha Senta aqui um pouquinho Pega ali a bíblia Vamos ler um pouquinho juntos Chama um menino Vamos ler uma história fácil De que? Que história? De Noé Pôs os bichinhos na arca Salvou sua família Agradava o coração de Deus Faz isso Vai plantando essa sementinha No coração das tuas crianças Da tua esposa também Que precisa ser discipulada por você Nossa família precisa estar protegida O que eu estou querendo dizer a você nessa manhã Amado e amada do Senhor Jesus É que nós não estamos cumprindo a nossa responsabilidade E o nosso Deus Nesses últimos dias Ele precisa Ele busca levantar famílias Nessa geração corrompida Para mostrar Que o mal não vai prevalecer Na sua totalidade Que ainda tem famílias Que irão brilhar nessa terra Não adianta você só orar Você tem que agir também Eu não estou dizendo aqui Que Lohan não orava pela sua família Eu não sei Mas Ele tomou uma decisão errada E eu quero que você Nessa manhã comece a analisar As decisões erradas Que você tem tomado Dentro da sua casa O que você tem deixado entrar aí Pornografia Lixo moral Lixo ideológico O que você tem deixado entrar O que você tem permitido Você está muito permissivo aí Ah é bobagem isso aqui Não Clarícia Pelo amor de Deus Quanto radicalismo Carnaval Arruma os meninos Para ir para brincar carnaval na escola Pelo amor de Deus Gente Pode me chamar de radical Pode mudar de estação Se você achar ruim essa palavra Você está influenciando o seu filho A curtir uma festa perversa Não Mas na escola é só uma brincadeirinha Vou botar uma fantasiazinha nele Ele vai brincar lá É Ele vai crescer brincando E nessa brincadeira Quando você quiser interromper Vai ser tarde demais Permissividade Todo mundo faz Ah meu filho não faz Ele vai morrer do coração Vai Ele vai morrer do coração É no mundo Ele vai morrer nas drogas Ele vai morrer na promiscuidade Ele vai morrer num casamento conturbado É assim que seu filho vai morrer Não é porque você vai privar ele De algumas coisas aqui nesse mundo não Para de ser enganado pelo diabo Meu irmão Essa programação aqui na minha casa não assiste Mas os amigos dele tudo assiste Mas ele não é os amigos dele Ponto final Parece que os pais de antigamente Tinha mais moral do que a gente Meu Deus do céu Os pais de antigamente diziam não Hoje em dia é Ai porque tem que conversar Tem que olhar no sol Tem que explicar as crianças Amém Explica Conversa Mas não entendeu Não pode Ponto final Não pode Ponto final Por que Por que Filha Vai fazer outra coisa Não vai Se isso aí Ponto final Ah mas Ele vai sofrer Vai sofrer Lá na frente Meu irmão Vai sofrer É no mundo Vai cortando Dentro da tua casa O que não presta Sodoma Cidade de perversos Imoralidade Imoralidade Impiedade Mentira Perversão Você está deixando essas coisas Entrar dentro da sua casa Eita Deus Deus está falando ao seu coração Nesta manhã Eu vi Certa vez o padre Paulo Ricardo Né É um grande Pregador da palavra Nós temos divergência sim Com os nossos Católicos Que são amigos De pautas E lutam contra a família Lutam contra a vida Sim São ferrenhos Defensores da vida E a gente precisa Se aliar a eles Nessas pautas A gente precisa Saber que Porque eu Acabo divergindo De uma pessoa Em um ponto Né Tem outros pontos Que a gente É aliado E eu assistindo Ele dizendo Olha Celular hoje É mais viciante Do que cocaína Para as crianças Irmão Deixa eu falar uma coisa Para você Sodoma Eu estou falando Sobre Sodoma Sua família Sodoma Dentro da sua casa Você já percebeu Que o celular Ele é como uma droga Eu vou falar com você Eu não estou falando Mais com as crianças Eu estou falando com você Sabe o que acontece Eu trabalho Eu trabalho Com dependente químicos Há muitos anos Meu pai Pastor Francisco Tess Criou a casa de recuperação Há nove anos Você sabe Da história Você que acompanha Novas de Pai Se você não sabe Está sabendo agora E eu sei muito bem O que é droga Eu sei muito bem O que é a compulsão E o celular Ele é igual uma droga Se você tiver Com ele na mão Você vai ficar Abrindo ele o tempo todo Você vai lá E vai dar uma tragada O tempo todo Presta atenção Ele lhe domina Está lá na sua mão Ele vibra você Tom Aí você olha Vai no Facebook Ok Vai no Instagram Ok Volta pro Vai lá no Twitter Ok Vai no WhatsApp Volta pro Facebook Passa lá meia hora Solta Está na sua mão Daqui a pouco Tom Aí você olha de novo É uma droga Foi sobre isso Que o Paulo Ricardo Estava falando Imagine na mão De uma criança Imagine na mão De uma criança O mal que isso não faz Ela que não sabe Se controlar Que tem a mente Limpinha lá Criando Gatilhos ali Na mente Pra Cada dia Ficar mais viciado Desejando aquilo Não brinca mais Não se suja na areia Não quer Brincar com cachorro Não quer pegar em bicho Porque tudo virtual É mais atrativo Olha que mal Que isso faz Olha que coisa Terrível E você mãe Você pai Está aí Omisso Dizendo Eu não consigo É o que faz Ele me deixar quieto Um tempinho Pra eu poder fazer as coisas Comece a rever Os seus conceitos Comece a rever Os seus valores Comece a prestar Atenção nisso Eu não estou dizendo Pra você tirar De uma vez por todas Eu não estou dizendo O que você tem que fazer Porque na sua casa Quem faz é você Mas eu estou te dando Dicas aqui Pra você alertar E começar a mudar E tem coisas Que a gente não consegue Cortar de um momento Pro outro Mas precisa Aos pouquinhos Ir limitando Tá certo? Isso aqui é um fato E você precisa Estar ciente Disso Eu estou falando Em relação às crianças Estou falando Em relação a nós também Sodoma Dentro da nossa casa Aos pouquinhos São as novelas Minisséries Informações Nas redes sociais Vão nos tornando Corrompidos Essa é a verdade A gente vai ficando Poder por dentro A gente vai Se adequando Quando a palavra de Deus Nos diz Não se amolde Ao padrão Desse mundo Mas quando a gente Começa a deixar Esse lixo moral Descontaminar A gente vai ficando Igualzinho Vai se amaldando Ao padrão Desse mundo Aleluia A TV vai Incultindo em nós Esses ensinamentos Perversos Eu estou assistindo Eu estou assistindo um filme Daqui a pouco Eu estou torcendo Para que um adultério Aconteça Eu estou torcendo Para um casal Homossexual Para que eles sejam Felizes Se deem bem E tal Quando eu estou indo De encontro A palavra de Deus Se amaldando Ficando parecido Com todo mundo Será que se Deus Olhasse para sua casa Hoje Como ele olhou Nos dias de Noé Ele olharia Para você Como homem E veria em você Um Noé Será que ele olharia Para você e diria Desse aqui eu me agrado Esse aqui Eu não vou destruir não A família dele Eu vou preservar Eu vou mandar ele Construir uma Será que Deus Olharia para você Deixa eu te perguntar Isso para você Ficar logo nervoso O Deus diria assim É igual a todo mundo Vou destruir Eita Deus Será Pergunte-se Ei servo do Senhor Brilha aí com tua família Brilha 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 Para quando Jesus olhar Quando Deus olhar Ele vê Que você faz a diferença Na escuridão Deste mundo Outra coisa Não se acostume Com o pecado Não se acostume Com o pecado É o que a gente Também já aprendeu Pecado Aos poucos Um mau cheiro Você acostuma Não é assim Com o perfume também Aí tu bota um perfume Eita perfume cheiroso Daqui a pouco Cadê o perfume Não sinto mais Porque se acostumou Tá lá um lixo fedendo A gente entra no lugar Fede que só Um dia desses Eu comprei uns caranguejos E eu botei dentro Da mala do meu carro Meu Deus do céu Pra que que eu fiz isso O caranguejo Aquele negócio podre lá Começou a descer a água Na mala todinha E o carro ficou Insuportavelmente fedido Quem entrava no meu carro Dizia Pelo amor de Deus Clarice O que que eu posso fazer Eu já mandei lavar Já fiz de tudo Só que chegou uma hora Que eu nem tava sentindo mais E quem entrava falava E eu dizia Ainda tá fedendo É o pecado É o pecado Meu irmão Na sua vida Você começa devagarzinho Com conversinha Vai devagar Faz assim Vai desse jeito É desonesto aqui Age com impiedade lá Se amoldar um pouquinho aqui Pra não desagradar Pra obter a aprovação De fulano De cicrano Se esquece da aprovação De Deus Eu não acho nada demais Clarice É isso Deixa de ser radical Tô tão nova Tão radical desse jeito Não Não posso ser assim não Amado Amada do Senhor O pecado não pode Parar de gerar indignação Em você não Viu Se não Você vai esfriar Espiritualmente Você vai morrer Você precisa ficar bravo Com o pecado Você precisa ficar nervoso Igual Jesus Que o povo faz Ah Jesus era bonzinho Era um amorzinho Jesus falava bem bonitinho Meu irmão Quando Jesus viu o pecado O povo fazendo o templo dele De comércio Sabe o que ele fez? Ele pegou um chicote Um azorrague E ele saiu chicoteando Todo mundo Bora que eu não quero A casa do meu pai Virando comércio Ele ficou indignado É esse sentimento Que nós devemos ter Quando nós olhamos Para as injustiças Desse mundo As impiedades Quando nós olhamos Para esse mundo E começamos ver O que tem de errado A gente fica lá Com azorrague Querendo consertar as coisas Para de dizer Que tudo é normal Ah eu já me acostumei Ah meus filhos Não tem nada não Eles podem dançar sim Pode sim Isso aqui é Uma dança sensual Minha irmã Não Mas isso aqui é brincadeirinha Vai Deixa tua filha Começar dançando Esse negócio Então você vê Daqui a uns dias O que é que vai ser? Eu tô falando De dançar uma dança As crianças tem que dançar A menos tem que pular Tem que brincar Pula pra um lado Pro outro Eu tô falando aqui De danças sensuais Botar aquele shortinho Né? As mães Tem mãe que não se importa Com isso Mãe acorda Em nome de Jesus Veste essa menina direito Veste essa menina direito Que o Senhor Possa abrir os nossos olhos Essa palavra é pra mim Também Tá? Essa palavra é pra nós Não se acostume Com o pecado Eu já tô terminando Aqui pra gente orar A mulher adulta Sabe o que ela faz? A Bíblia que diz Vamos lá Vamos falar de pecado aqui A mulher adulta Ela come e limpa Sua boca E diz Não cometi maldade Marca esse versículo Lá na tua Bíblia Provérbios 30 e 20 É a mulher Que peca Que vai lá E pega o marido dos outros Que vai lá E é casada E traz seu esposo Ela pega um guardanapozinho Limpa a boca dela Lava se possível Escova os dentes E ela faz Eu? Fiz nada Não cometi maldade Pronto A gente precisa chegar aqui Olhar pra essa palavra E dizer Eu posso aqui Fazer igualzinho a ela Mas eu não faço Porque eu sou diferente Eu posso encobrir Os vestígios do meu pecado Eu posso errar E ser um hipócrita Como muitos Como muitos, né? Eu tenho falado muito Sobre isso A gente tem vivido Uma verdadeira onda De hipocrisia Como assim, Clarissa? Deixa eu te dizer Uma hipocrisia Que tá acontecendo muito Nesses últimos dias Esse negócio de usar máscara Pronto Usa máscara Existe estudo que diz Que sim, que não Vamos usar É um protocolo Tem que usar Ok Mas o que é que a gente vê Meu irmão Bota a máscara O cara fica sem máscara A festa todinha Mas na hora de tirar foto Pra mostrar o politicamente correto Bota a máscara Pra tirar foto Pra mostrar a todo mundo Que a gente tá de máscara Bem direitinho Não é hipocrisia? É Hipocrisia é você Mostrar o que você não é E cobrar dos outros O que você não faz Hipocrisia Ah, ninguém Todo mundo tem que ficar em casa Ninguém trabalha Mas enquanto eu tô falando A ajudante A secretária Tá lá trabalhando Né? No lar Empregada doméstica Como você preferir dizer Tá lá trabalhando Mas eu estou defendendo Nas minhas redes sociais Que todo mundo tem que ficar em casa Mas a minha empregada não Hipocrisia Hipocrisia É uma onda de hipocrisia E você precisa abrir os seus olhos Não seja um hipócrita Não seja um hipócrita E eu quero Aqui amado Amada do Senhor Jesus Prosseguir aqui Com essa palavra Eu sei que passamos um pouquinho do horário Mas segura aí Que nós vamos orar Nós vamos falar com Deus Prosseguindo com a história aqui Da mulher de Ló Lembrai-vos da mulher de Ló Ló Escolheu As coisas materiais Não se importou Com as influências negativas Sobre a vida da sua família Preferiu ir para Sodoma O que a gente já aprende É não deixar Sodoma Entrar dentro da nossa casa Aleluia Outra coisa que a gente aprende É não se acostume com o pecado Outra coisa Que eu quero aprender com você Nessa manhã Você só consegue sair de Sodoma Com a ajuda de Deus Porque talvez nessa palavra Você diga Tá eu já entendi Que tem um monte de coisa errada Dentro da minha casa Que eu preciso mudar Mas como? Como que eu vou tirar Sodoma Dentro da minha casa? Como que eu vou livrar meus filhos Desse negócio todo Que eles estão envolvidos Esses jogos Meu marido Que esse negócio Meu marido é viciado Em pornografia É viciado na bebida Como que eu vou? Como? Como? Como Clarice? Que confusão Eu não sei O que a gente faz Deixa eu falar pra você Nós dependemos Da pura Misericórdia De Deus Sem ele Nós não saímos de Sodoma Deixa eu contar o que aconteceu Aqui na história de Ló A família de Ló Recebe ali Dois anjos Enviados pelo Senhor Tá lá em Gênesis 19 Se você quiser conferir Gênesis 19 A partir do versículo De número 12 Receberam a visita De dois anjos Enviados pelo Senhor Ou seja Deus disse Vai lá na família de Ló Porque mesmo que eles Tenham escolhido Ficar lá naquela cidade Troncha Eu amo eles ainda Eu quero salvá-los Vai lá Deus manda dois anjos Enviados ali Pelo Senhor E eles vão lá Na casa de Ló E perguntam Tem mais alguém aqui? Teu genro Teus filhos Tuas filhas E todos quantos Tem nessa cidade Tira Ló Tira tua família Fora aqui desse lugar Porque nós vamos Destruir esse lugar Ló Ai Deus Meu irmão Raiou o dia E os anjos Estavam insistindo Com Ló Dizendo depressa Ló Imagina A cidade vai pegar fogo Eles foram avisar Ló A cidade vai pegar fogo Ló A gente vai destruir Esse lugar Ló O dia raiou E os anjos Ainda estavam lá Tentando convencer A Ló A sair daquele lugar Sabe o que é isso? Aleluia É o Espírito Santo Convencendo você A sair desse lugar A sair de alguns Amarrados Que você entrou aí A sair de alguns Embaraços Que você se meteu É o Espírito Santo Que fica lá Bora Sai daí desse negócio Sai desse negócio Clarissa Isso aí não é pra você não É o Espírito Santo De Deus Tentando Lutando Conversando você Do seu erro E você lá Os anjos insistiam Com Ló A Bíblia diz E Ló lá em Sodoma Eu fico imaginando Que Ló tinha construído Muita coisa lá Que Ló ficava olhando E dizia Poxa Minha geladeira tão bonita Lá naquela época Não tinha geladeira Mas vamos contextualizar No dia de hoje Minha geladeira tão bonita Meu Deus Olha O meu jardim Olha a minha casa Tão linda Que eu construí nesse lugar Eu não vou sair daqui É a gente Que a gente fica olhando Para as coisas daqui Eu não vou abrir mão disso Vou nada Para fazer a vontade de Deus Vou não Meu Deus do céu Olha aqui Eu comprei esse videogame Para esse menino Agora Eu vou deixar aqui Eu vou tomar dele agora Como é isso A gente fica Sempre olhando Para as coisas materiais E os anjos insistindo Ló Isso não presta para você Deus está dizendo Nessa manhã Você Sai desse lugar Isso aí não é para você Isso não é para você Sai Porque eu vou queimar Com fogo E eu te amo E eu quero salvar você E sua família É Deus que está falando Com você nessa manhã Eu quero salvar você E a sua família Os anjos dizem assim Oh Ló Depressa Ló Leva daqui Sua mulher E suas duas filhas Ou vocês também serão mortos Quando a cidade For castigada Amado Depois do hoje Insistir muito A bebida diz que Ló Hesitou Sabe o que é hesitar? É você pensar duas vezes Você fica Eu saio Eu não saio Eu saio Eu não saio Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? É você agora Ouvindo essa palavra Dizendo Meu Deus Será? Não vai? Sim? Não? Hesitando Enquanto Deus está dizendo Sai desse negócio Você está aí hesitando Mas o que eu acho lindo aqui Eu quero que você não preste atenção Mais em nada agora O que eu acho lindo Dessa palavra Meu irmão É que os anjos ali Eles viram que Que Ló Estava ainda Incerto Ló tinha dúvida no seu coração Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram na mão de Ló E eu quero dizer a você O Senhor teu Deus Te toma pela tua mão Pra você sair desse lugar No dia de hoje Pra você começar a lutar Pela sua família Pra você começar agora A meter a cara E dizer Podem dizer que eu sou radical Podem dizer que eu sou louca Podem dizer que eu sou chata Pode se levantar contra mim Mas eu não vou deixar isso aqui Permanecer dentro da minha casa O anjo pega a mão de Ló Vem cá meu filho Você tá incerto Você tá hesitando Depois de eu ter insistido tanto Saiu puxando Ló Os homens O agarraram pela mão Como também a mulher E as duas filhas E o tiraram A força dali E os deixaram Fora da cidade Porque o Senhor Teve misericórdia deles Deus é misericórdia Deus tem misericórdia de você Deus tem misericórdia da sua casa Ele quer salvar sua família Ele quer salvar você Aleluia Aleluia Sinta Deus aí Pegando na tua mão E te ajudando Isaías 41,13 Porque eu Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita E te digo não temas Que eu te ajudo Pro teu bem amado Pro teu bem minha amada Ele pega na tua mão E te leva pro Pro lugar seguro Sabe o que Deus Tava dizendo aqui Ló Desiste de Sodoma Deus está dizendo A você hoje Filha amada Desiste desse negócio Esse negócio Tá te fazendo Mó espiritualmente Ei homem Desiste dessa história Aí fora da tua casa Volta pra tua família Valoriza a tua esposa Aleluia Desiste de Sodoma Ló Desiste de Sodoma Meu filho Aleluia Eu quero te abençoar Eu quero te fazer prosperar Aleluia Coisas grandes 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 Que você nem imagina Eu vou fazer por você Diz o Senhor E se você crer Dá um glória aí pra Jesus Onde você está Onde você estiver Pode dar um glória aí Não tem vergonha não Romanos 7 Veja Deixa eu mostrar a você Que nós dependemos Da pura misericórdia de Deus O apóstolo diz assim Pois eu sei Que aquilo que é bom Não vive em mim Isto é Na minha natureza humana Veja que confusão Porque mesmo Tendo de mim Dentro de mim A vontade de fazer o bem Eu não consigo fazê-lo Pois eu não faço O bem que quero Mas justamente O mal que eu não quero fazer É o que eu faço Veja Ele tem vontade De fazer o bem Mas dentro dele Tem um negócio Tão louco Tão perturbado Que é a nossa natureza humana Que ele diz assim O que eu não quero fazer É o que eu faço Se a gente começar A ler isso aqui Tem hora que A nossa mente Começa até a se atrapalhar Mas em suma O que é que O escritor Os romanos Está querendo dizer aqui Os romanos Está querendo dizer aqui Ele está dizendo assim Olha Tem um negócio Tem de mim Que não me deixa Fazer as coisas certas É o pecado Minha natureza humana O meu eu Mas ao mesmo tempo A minha natureza espiritual Eu quero fazer o bem Eu quero Mas Eu sozinho Não consigo fazer Aí Deus faz assim Olha Quando você não conseguir fazer Eu pego na sua mão Porque eu não te provo Além das tuas forças Sempre tem um escape Para você Quando o Ló Não conseguiu Sair de Sodoma Os anjos saíram Puxando Rebocando ele Dali daquele lugar Aleluia Você só consegue Sair de Sodoma Com a ajuda de Deus Então conte com a ajuda dele E você Só vai conseguir Vencer essas batalhas Aí dentro do teu lar Minha amada Se você estiver com ele Se você deixar ele Segurar na sua mão E se você segurar na mão dele Se você estiver com intimidade Se você estiver cheio Da unção Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus E essa é a palavra de hoje Só sai de Sodoma Com a ajuda de Deus Só sai de Sodoma Com a ajuda de Deus Escreve aí Você que está nas redes sociais Só saio de Sodoma Com a ajuda de Deus Eu só saio de Sodoma Com a ajuda de Deus Ou melhor Minha família Só sai de Sodoma Com a ajuda de Deus A minha família Só sai de Sodoma Com a ajuda de Deus É com a ajuda de Deus É com a ajuda de Deus Porque sozinho Você não pode fazer nada Sem mim Nada podeis fazer Diz o Senhor Aleluia Amanhã a gente Dá continuidade Você quer ver Sua família salva? Olhe pra frente É vida nova É vida nova É vida nova É vida nova Esquece o que passou Infelizmente a mulher de Ló Ela quis continuar em Sodoma Ela olhou pra trás Não olhe pra trás Saia desse lugar Saia desse lugar Rebocado pelo Senhor E não fique dizendo Eu quero ficar ali Ali é melhor pra mim Não Meu irmão Olhe pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Esqueça suas vontades Seus desejos As suas escolhas Pra frente Pra frente Pra frente Eu quero ficar ali